A Polícia Civil deflagrou uma operação para acabar com uma organização criminosa responsável por diversos furtos de placas solares fotovoltaicas. O delegado Osney Valdir de Oliveira explica como é que foi essa ação. Tão logo a Polícia Civil tomou conhecimento da subtração dessas cargas de placas solares, ambas subtraídas na cidade de Itajaí no início do mês de abril, foram instaurados correspondentes inquéritos policiais para apuração dos fatos. E durante as investigações nós identificamos o responsável pela subtração como sendo morador de Lusiânia, no estado de Goiás. E por essa razão foi representado por algumas medidas cautelares, dentre elas a prisão preventiva e a busca e apreensão que foi deferido pelo juízo da comarca Itajaí. E na tarde de ontem foi dado cumprimento a esses mandados tanto de prisão quanto de busca e apreensão no estado de Goiás, resultando na condução dessa pessoa para a delegacia. E agora a continuidade da investigação busca identificar os demais envolvidos. Sabemos que ele integra uma organização criminosa responsável pela subtração desse tipo de material que possui um valor agregado muito grande. Somente essas duas cargas que são objeto de investigação, elas somam em um montante de aproximadamente um milhão e meio de reais. E por se tratar de um produto que tem um emprego muito vasto, principalmente no centro-oeste do país, devido à incidência solar e à geração de energia solar, então está havendo um grande número de subtração dessas cargas. Razão pela qual a Delegacia de Furto, Roubo de Cargas da DEIC intensificou as investigações no sentido de desmantelar essa organização criminosa. E em breve outras prisões certamente serão realizadas. E aí Obrigado.